Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar Mas adoro quando sempre sai frente e volta e pede pra ficar Sempre age por impulso, tem o dom de me ferir Mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir Eu odeio quando mexo em minhas coisas Quanto eu não sei pedir Mas adoro quando me dá seu carinho E assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de me afastar Mas só pode oito pra Até a vida, eu não sei pedir Não é bom ter que ir Mas a gente quer ir Até a vida, eu não sei Quando eu te amo, eu te amo E como mais Até a vida, eu não sei Até a vida, eu não sei Até a vida, eu não sei Eu odeio quando mexo em minhas coisas Vós fluindo sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho E assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de me afastar Mas acordo doido pra te encontrar Uma guerra via dentro do meu peito Não encontro jeito da gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais Só que eu te amo demais E por mais Que você me deixe no futuro Vale o risco, eu juro Nunca me neguei assim Até você De mal faz bem pra mim Vamos soltar nosso coração e cantar pra quem a gente ama Todos juntos Vamos soltar nosso coração e cantar pra quem a gente ama Até você De mal faz bem pra mim Uma guerra via dentro do meu peito Uma guerra via dentro do meu peito Pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais Que você me deixe no futuro Vai me escragar Não tem pra mim ninguém Assim Até você De mal faz bem pra mim Até você Pra mim Obrigado Obrigado Obrigado